Música Penetelo com a comunidade na BRL e a linha fronteira Ato cuidado balada aço Comandante Polícia Patrulhamento Fronteira Superintendente Euclides Belo Com a comunidade na BRL e a linha fronteira Ato colaborar com a autoridade de segurança Ato carantina na saúde animal Ato controla balada aqueak a nesan aço Nunebele prevêne moras rabies Tamba moras refere afeta ona Comunidade e a região administrativa especial Euclides Belo No halakon ona cidadão e dine vida A nesan agentes de segurança Blanda saunia e linha fronteira Amei Tau que está ondine seru teteves E aban Comunidade loran pein telnia Depois de remata Aos eba euclides Para depois Bale Comunique Malo Direção Tanto Carantina Kolega Saúde animal Aos eba euclides Para depois Ame bale Comunique Malo O insame Tehalou prevenção Bala Moras Dane Tamba Moras rabies Leu si asu Asu Numeba Kabele Timor Anekiak O asu Numeba Kitea Importa Tem que ser cuidada Asu E quando Arei Desconfía Asu Quando Ije Sinais Ruma Sintomas Ruma O insame O carreg Tem que informar Aese Malo Se da Doutor Animal Para ver O tratamento Saúde E depois Labele Koko Para asu Sina Numeba Si Akan Eta Koko Para depois Sina Tata I Non E Mas B Komen Dato Malu Sina Akan Akan Asu Asu Numeba Agresivo Siak Teng Terkesi Tam Lemos La Fodalan Atau Asu Ita Usi Liberi Luron Teng Kese Para depois Ita Evita Para La Lur Ya Sina Manali Uba Sida Daun Feto Ida Usi Mati Hospital Nasional Gidwal Dar Dili Tam Hatan Tata Husi Asu Nebes Sirah Kiyak Uma Ya Fulan De Jai Brutinang Riur Rondres Intolong John Carlos Tomas Suarez Zemen